e bom galerinha acaba de chegar sempre por coincidência aos sábados né acaba de chegar o brinquedinho novo aqui ó diretamente da Aliás Flash aí ó brinquedinho novo ferramental novo esse aqui é o conhecido como recebido pago né pegar aqui a chave especial para poder a gente abrir aqui ó a caixa do brinquedinho né a ferramenta nova é uma coisa boa né vamos aqui abrir direitinho brinquedinho brinquedinho novo tirar o plástico aí ó abrir aqui o brinquedinho novo aqui é isso o manual que é o Manuel e aqui tá a garrazinha do acendor de cigarro né e a ponta né ponta de teste e aqui tá aí né e ele vem com esse cabo dele aqui e a lenda que ele e se ligar na bateria né fazer os testes vem com esse cabo reserva aqui ó que é para alongar alongar o teste né ele já vem com esse cabo grão grande tá vendo e aqui vem mais um cabo reserva para você poder se deslocar em toda extensão do carro né aqui vem as garras da bateria ó e aqui é o seguinte aqui você tem o que tá sendo de cigarro né que você liga que é o mesmo plug né é o mesmo plug né é o mesmo plug aqui é você liga aqui ó na afiação dele tá vendo e liga no acendor de cigarro do carro vai fazer os testes do carro todinho mas quando você não tem o acendor de cigarro tem a bateria né que as garras jacaré aqui ó e também é o mesmo plug plug tá vendo ali mesmo por vizinho aqui de encaixe que vai para aqui também e aqui é uma extensão macho e fêmea tá vendo e tem os dois plug é uma extensão você liga essa ponta aqui ó e essa ponta aqui que só dá uma posição que eu encaixa diferente tá vendo o encaixa redondo e outro é um encaixa quadrado aqui a mesma forma um encaixa quadrado e outro é redondo encaixa aqui e esse outro aqui que a outra ponta você encaixa ou esse kit de bateria ou esse aqui da sua cigarro Oi e esta pontinha aqui e essa pontinha aqui é a ponta de testa e ela vem a agulha aqui ó para você perforar os fios né e eu mesmo encaixa aqui ó e a mesma encaixa aqui ó tá cheio tá vendo então aqui é para você espetar lá né a fiação aqui tem essa pontinha fininha você espeta na fiação sem danificar o fio e faz os testes da leitura né aqui tem aqui os ledzinho de aqui ó esses dois ledzinho aqui ó esse e esse aqui são led de iluminação o power scan marca que é a hotel ó o direitinho e esse fio aqui é um fio de de corrente aqui ó tem um jacarézinho aqui ó e para você ligar no terra né e você liga aqui na terra e faz terra do conector para você poder alimentar né e alimentar a fiação da corrente para você dar energia ou fazer os testes e vamos supor você quer fazer o teste quer ligar o motor você quer funcionar um equipamento motor de 12 volts ou 24 que seja né aí você por isso aqui no terra do equipamento Oi e aqui com essa ponta de teste você dá daí na corrente e não aponta da corrente da porta que já tem um terra ligado então você funciona qualquer motor para fazer o teste e vamos estudar aqui o manual e vamos ver direitinho aqui o que o que esse bicho aqui é capaz de fazer aqui ó tá vendo aqui na imagem e em breve e a gente vai a fazer os testes correto dele brinquedinho novo é ok galera acaba de chegar o brinquedinho novo aqui é mais um pouquinho aqui da da oficina aqui da da oficina Junior Power a beleza vamos guardar aqui ó a capinha e colocar aqui aqui é o protetor dela e a oficina não está aberta ainda mas já tá chegando os equipamentos devagarzinho a gente e vai montando aqui ó os equipamentos da oficina beleza pessoal recebido aqui pago e aí galera lembrei que tem uma bateria aqui sob essa lente que eu tenho contado com a moto não usei aí dá para a gente fazer aqui uma ligação Zinho aqui rápido para a gente ter uma noção né do que o equipamento oferece aqui ó negativo no pólo negativo positivo no pólo positivo e você vê que ele já acendeu aqui ó os LED tá vendo aceso para iluminar o ambiente de teste se não tiver iluminação no local e aqui você tem um visor do equipamento ó e marcando lá zero volts se eu apertar aqui para cima ele dá 12 volts que a corrente da bateria aqui ela tá com 12.8 volts a bateria se eu apertar aqui para baixo dá um negativo negativo é o verde o positivo é o vermelho aí se eu botar aqui ó no pólo negativo do contato ele vai avisar que tá me dando negativo aqui ó zero volts se eu botar aqui no pólo positivo ele tá me avisando que eu tenho aqui a 12 volts 12.8 de positivo ou seja ele é um teste também né e aqui você navega aqui as telas dele aqui ó e aqui você vai ter a a vontade da bateria e aqui ó ó e ele tá dando lá a voltagem mínimo e e máxima 13.1 e mínimo 12.6 e aqui ó negativa ele não vai dar nenhum sinal e aqui tá marcando e o pico de voltagem a frequência e a voltagem e aqui você tem outro teste dela que é continuidade e aqui ó e aqui você pode tirar o som ou deixar com o som né mas você pode tirar o som aqui ó e se você segurar aqui ó ele tirou o som e aí você volta para o teste então ele fica assim um escandaloso né aquele som escandaloso aí positivo 12.7 negativo o negativo e positivo ou seja se eu apertar aqui o botão para baixo e eu tô dando negativo na ponta de prova lá naquela ponta lá nessa ponta aqui eu tô dando negativo aqui em cima para fazer algum teste de um equipamento no equipamento e se eu apertar aqui ó para cima eu tô dando positivo aqui para mais não se eu quero acender uma lâmpada aí eu dou positivo no equipamento e a lâmpada acende e eu também vou fazer mais uns testes aqui com novos equipamentos para a gente perceber o que ele é que ele é capaz de fazer mas aparentemente o teste aqui é bem bem tranquilo Oi e aqui não existe complicação vamos supor se eu der um positivo aqui e ligar no terra aqui ó o equipamento tá vendo aqui ó ele tô em proteção ele não queima aí eu vou nessa tecla aqui ó e ele volta ao normal tá vendo então toda vez que eu for fazer um teste errado vamos supor de negativo o negativo né se eu der um negativo aqui encostar lá não e algum positivo errado ele fechou curto e no que ele fechou curto ele é de proteção tá vendo aqui ó ficou em proteção lá ó aí eu vou nessa tecla aqui de e recebe e receto ele e ele volta ao normal então esse cliente nunca queima né ele ante ante erro no caso né Qualquer erro que você fizer vou fazer um teste aqui eu não sei se aquele equipamento ali é positivo negativo eu dei uma energia aqui encostei lá no equipamento ele é um negativo e fechou curto ou tá em curto equipamento o sistema tem proteção automaticamente então realmente a conta de prova que o teste aqui era bem específico ele é bem top de linha e aqui ó a iluminação como eu te falei ó 2 leds para iluminar aonde você tá trabalhando aqui tá vendo aqui ó iluminando bateria é muito bom aqui ó cabo extensor cabo extensão aqui ligado na bocarrinha jacaré como eu te falei ó e você pode ligar também no assinador de cigarro também do do veículo a bateria aqui ó já baixou aqui ó para 12.7 né devido aos usos que eu tô usando aqui ela baixou para 12.7 E aí é ok senhores de ligar equipamento show de bola teste feito e por enquanto ainda vou aprender mais sobre algumas coisas sobre esse equipamento mas pelo que eu já sei já tô gostando do equipamento beleza até os próximos capítulos até os próximos testes na dessa vez vai ser mexendo em alguma motocicleta e algum carro com o somente fazendo os testes necessários e continuando aqui os testes aqui do equipamento a gente vai vendo e vai aprendendo com o próprio fiação aqui eu consigo fazer o teste de continuidade aqui eu já coloquei aqui ó na continuidade aqui ó tá vendo aqui ó troquei ó aqui é voltagem voltagem contínua voltagem alternada aquele tanto marca voltagem contínua quanto a voltagem alternada ali naquele visor aqui tá vendo aqui ó a voltagem contínua e voltagem alternada por frequência e aqui é o a continuidade como eu te falei ele mede a continuidade se eu colocar aqui ó ó continuidade zero porque tô fechando o curto diretamente com o equipamento né aqui aqui ó com a fiação do equipamento aí vamos supor que eu tô testando algum componente elétrico aqui é a fiação do equipamento e aqui é o componente elétrico tô testando aí chega aqui ó espeto aqui e aí ó achei o positivo do equipamento que é essa pontinha aqui ó positivo com positivo se eu botar no outro ponto lá ó tá vendo aqui não vai dar nada nada de continuidade mas se eu mudar aqui a polaridade aqui botar nessa parte externa e essa parte aqui externa e cadê aqui vamos supor e ele vai ter que achar a continuidade da parte externa se eu colocar aqui na garra aqui externa vamos ver se a gente acha a continuidade da parte externa dele eu posso estar aqui na a parte externa para ver a continuidade da parte externa dele o que no caso seria essa aqui é essa garrazinho aqui ó lateral também o chupro lugar que o jacaré na garra lateral o chupro lugar que o jacaré aqui na garra lateral dele é difícil com a mão só mas vamos lá o chupro lugar na garra lateral e agora eu vou espetar aqui no fio com referente a garra lateral tá vendo aí esse é o terra do equipamento e o positivo como não tá ligado no positivo aqui ele não dá ó continuidade aberta tá vendo porque tá ligado no terra ali ó aí ele dá uma continuidade mas aí a forma de fechar assim de dar uma quantidade de zero ele tá avisando aqui que o fio está em perfeitas condições de de contato quando dá essa esse sinal sonoro e da zero zero ali é sinal que a continuidade está perfeita se eu inverter aqui para o positivo novamente que é o pinozinho aqui ó que essa garra aqui ó e aí e se eu colocar aqui no pinozinho aqui ó e aí e colocar no pinozinho aqui ó ó tá vendo aqui tá encaixado na ponta do pino e se eu botar aqui no positivo e olha ó ele vai dar zero zero porque tá no positivo do equipamento tá no pino positivo e tá lá no conector positivo então o equipamento tá mostrando que tá no positivo e aqui ó não dá nada porque o positivo não se encontra com terra se é o contrário dá uma resistência resistência porque existe aqui uma um filamento aqui é de resistência aqui nesse modo então se eu ponho aqui no terra e encaixa aqui no positivo dá uma certa resistência mas se eu ponho aqui ó positivo com positivo tá dando positivo e tá dando continuidade cem por cento entendeu então mais um teste feito com equipamento mostrando que realmente o equipamento é de alta precisão e de boa qualidade na verdade é um altel né não tem que o que discutir com essa marca né aqui ó olha ela aqui ó altel é altel né ok pessoal te ligando geral aqui e vamos lá mais um equipamento aqui comprado mais um acessório aí para a gente trabalhar prestando uma qualidade boa aí no nosso serviço